Olá, boa tarde. Boa tarde. O dia nesta terça-feira conheceu com temperatura relativamente amena, mas a previsão é de tempo abafado e sem chuvas até o fim de semana. Somente na segunda-feira o estado poderá ter uma trégua na onda de calor. Além do desconforto, o período é de alerta para evitar os males do clima, que aumentam até 30% a busca pelas emergências. Serão pelo menos seis dias de muito sol, com temperaturas máximas acima dos 30 graus em todo o estado, podendo chegar até 40 graus. Por enquanto, as noites e manhãs ainda estão mais amenas, mas o abafamento com o aumento da umidade vai se intensificar para o final de semana. A umidade vai estar alta, então a sensação de abafamento, a sensação de desconforto vai aumentar. E aí sim, poderemos ter realmente temperaturas em torno de 40 graus em algumas áreas do estado, principalmente no final de semana. Imagina quem trabalha direto, com o sol a pino. Termina o dia como? Esgotado, como todo mundo, né? É que o calor exige mais do organismo, que trabalha para manter equilibrada a temperatura do corpo. Além da desidratação causada pelo suor, as mucosas ficam ressecadas e a pressão arterial alterada. Os vasos sanguíneos tendem a se dilatar, a aumentar de tamanho, né? E com isso, a pressão fica mais baixa. Então, é muito comum as pessoas terem queda de pressão, né? Pessoas que já têm problema cardíaco, ficam mais propensas a desenvolver alguma complicação por causa dessa baixa depressão, né? Dessa alteração do sistema vascular. Mortes por afogamento em áreas sem guaritas dispararam no estado na comparação com o verão passado. Desde o início da Operação Golfinho, 44 pessoas perderam a vida nas águas gaúchas. Cinco delas ocorreram em áreas cobertas por salva-vidas. A maioria dos casos fatais ocorre pela falta de cuidado de muitos banhistas que se colocam em situação de risco ao entrarem rios, córregos, riachos e açudes. O calor dos últimos dias levou pai e filho ao Guaíba. Eles vão aproveitar o dia bonito para remar, mas com todo o equipamento de segurança necessário. Em primeiro lugar, a proteção, porque por mais que a gente saiba nadar, pode acontecer algum imprevisto. A gente está garantindo ficar boiando algumas horas até chegar o resgate. Infelizmente, nem todo banhista tem essa conduta preventiva ao entrar nas águas, seja no rio ou no mar. As pessoas acham a água mais agradável e se arriscam um pouco mais, acho que é imprudência. Teria que ter mais cuidado. Teria que ter mais cuidado. O descuido das pessoas, acharem que o rio é muito tranquilo, que pode entrar. Não aqui, aqui é até realmente tranquilo. Mas em outros lugares, em lagos, que não tem um salva-vida, alguém que cuide, né? O último relatório da Operação Golfinho, divulgado hoje, mostra que desde o início da operação, em 19 de dezembro, foram feitos 469 salvamentos. Desse total, 439 foram no litoral e 30 em balneários internos, como rios, lagos e açudes. É uma redução de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números que mais preocupam são os de mortes por afogamento. Nas praias do litoral gaúcho, onde há presença de salva-vidas, o número de mortes aumentou 25%. E nos balneários de água doce, como rios e açudes, onde não há presença de salva-vidas, o número de mortes aumentou 85%. O coordenador de salvamentos da operação aponta a imprudência dos banhistas como o principal fator de afogamentos. Água no umbigo, sinal de perigo. As pessoas, conhecendo o local, se limitem a primeiro. Antes de começar a sua brincadeira, a sua atividade, percorre o local primeiro. Percorre o local, vê onde ela vai brincar. Nenhum local desses, ele sai afundando já. Via de régua, onde o pessoal vai, tem uma areazinha que dá pé, tem uma areazinha que vai pela água da cintura. Não custa ele dar uma testada com uma taquara, com um pedaço de pau, e descobrir uma areazinha baunhável. Antes de entrar na água, também é importante não comer alimentos pesados. E principalmente, não ingerir bebidas alcoólicas. E uma orientação que pode parecer cruel, mas é vital. Não tente salvar quem está em perigo. Entrar para fazer uma ação sem conhecimento e sem um certo condicionamento físico, a gente não aconselha, a gente não indica, porque a tendência é complicar. Os números estão aí. As estatísticas desse tipo de intervenção, elas nos mostram que é quase 100% que está errado. Então a gente não aconselha, não orienta. Tempo nublado, com algumas aberturas de sol em Porto Alegre. Dia abafado, faz 34 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, que também terá um dia quente, com temperatura na casa dos 35 graus. Céu parcialmente nublado entre a Mandaí. As máximas chegam a 30 graus. O inseticida para combater o mosquito causador da dengue tem aplicação em dois lugares diferentes na capital nesta terça-feira. Cedo da manhã, foi utilizado no Centro Histórico, em trechos da Rua da Praia, Riachuelo e 7 de Setembro. Posteriormente, no bairro Petrópolis. Na região leste, os agentes de saúde trabalham nas ruas Lagiado e João Abote, bem como na Avenida Bagé. O motivo das duas ações é a confirmação laboratorial da doença em moradores de Porto Alegre, que viajaram para o interior paulista e o Paraguai. Ainda é possível participar como voluntário da pesquisa de um medicamento já aprovado pela Anvisa, que previne a infecção pelo vírus da AIDS. O estudo nacional, que agora vai ter uma etapa em Porto Alegre, já foi realizado em São Paulo e no Rio de Janeiro. O medicamento, conhecido comercialmente como Truvada, combina dois antirretrovirais já usados no tratamento contra a AIDS. Mas estudos internacionais comprovaram que, juntos, eles podem chegar a uma eficácia de 99% para a prevenção contra o vírus HIV. A eficácia dele já foi comprovada fora do país. O que a gente precisa comprovar aqui dentro do Brasil? É como o nosso usuário vai enfrentar, vai ver como uma nova metodologia de prevenção. A pesquisa é considerada uma profilaxia pré-exposição. Ou seja, a ideia é de que aquelas pessoas que estejam mais expostas ao risco de contrair o vírus HIV, que elas tomem um comprimido por dia, como forma de prevenir a infecção. Ao todo, são 50 vagas e poucas ainda não foram preenchidas. O grupo-chave para o estudo são homens que fazem sexo com homens travestis e transexuais, acima dos 18 anos. É só entrar em contato pelo telefone e agendar uma pré-triagem no Centro de Testagem e Aconselhamento do Hospital Sanatório Partenon. No segundo momento, aí sim, inicia a triagem e a possível ou não inclusão dela no estudo. Essa inclusão, ela então já recebe a medicação, inicialmente recebe a medicação para quatro semanas, e depois disso são feitas visitas regulares e agendadas aqui no nosso centro. Este estudante de 30 anos foi fazer testes e retirar o medicamento para a segunda fase do estudo, que dura um ano. Eu tinha um parceiro, que ele era HIV positivo, e ele se tratava. E a gente continuava usando os outros fatores, os outros preservativos e as outras questões, que eu acho que é essa que é a ideia da pesquisa também. Não largar nenhum método, mas continuar tendo um aporte maior, mais uma segurança, mais uma garantia. Os primeiros voluntários aderiram à pesquisa em outubro do ano passado. Mesmo ainda sem sistematizar os dados, já é possível avaliar boas experiências. O fato de ter uma equipe multidisciplinar cuidando dessas pessoas, principalmente homens, de uma forma mais integral, isso vai fazer diferença. O sol vai predominar em Caxias do Sul, faz 31 graus. Na cidade de Passo Fundo, o dia também será ensolarado, com a presença de poucas nuvens. A temperatura é de 32 graus. Tempo parcialmente nublado em Ijuí, o dia será quente, com máximas de 35 graus. Veja daqui a pouco a taxa de desempenho. A desocupação é a maior desde 2012 no Brasil, e falta de qualificação prejudica a procura por emprego. Em instantes, na série sobre a rodovia transbrasiliana, o trecho em solo gaúcho que espera por asfalto há mais de 40 anos. A desocupação é a maior desde 2012 no Brasil. A desocupação é a maior desde 2012 no Brasil. A agência do Cine está fazendo um mutirão de emprego nos albergues noturnos de Porto Alegre. O objetivo do projeto é reinserir, qualificar e valorizar a experiência profissional da população adulta em situação de rua. A ação que se encerra hoje está sendo realizada no albergue noturno Monsenhor Felipe Dill, no bairro Navegantes e no albergue municipal no bairro Floresta. A promoção é da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego e da Fundação de Assistência Social e Cidadania. O número de brasileiros em busca de emprego atingiu o maior patamar dos últimos quatro anos. As vagas até existem, mas a baixa qualificação dos trabalhadores impede que elas sejam preenchidas. Felizmente, os dados do IBGE revelam que para nós, gaúchos, a situação é um pouco melhor. No levantamento mais recente feito pelo IBGE, nove milhões de pessoas estavam desocupadas no país entre agosto e outubro do ano passado. Isso não significa que toda essa população ficou desempregada. É que tem muita gente buscando o primeiro emprego ou até tentando retornar à ativa, já que o aumento do custo de vida está minando com o poder aquisitivo das famílias. Em geral, para melhorar a renda da família, às vezes dona de casa que não estava no mercado de trabalho, quando cai a renda da família, ela se vê obrigada a entrar no mercado de trabalho. Jovens que antes só estudavam e não trabalhavam, que agora também precisam voltar para o mercado de trabalho. O problema é que o mercado de trabalho não cresceu. No Rio Grande do Sul, a situação está um pouco melhor do que no resto do país. O último dado divulgado pelo IBGE aponta que a taxa de desocupação em 2015 chegou a 6,8%. É um índice expressivo, mas tem uma contradição. Nas agências do CINE, há 4 mil vagas disponíveis em todo o Estado. A explicação para a auto-oferta em época de procura elevada por emprego pode estar na pouca qualificação dos candidatos. Cada vez mais, pela oportunidade que as empresas, as indústrias, enfim, o pessoal contratante tem em relação à disponibilidade de mão de obra, cada vez está mais criterioso. Portanto, também a questão de qualificação é importante. Para quem tem entre 14 e 24 anos, sem experiência profissional, a oportunidade pode estar aqui como jovem aprendiz. A gente aprende a se portar, vai aprendendo basicamente o que é uma empresa. E aqui a gente vai tendo todas as aprendizagens certas para a gente chegar lá e não ficar com medo. Para ter carteira assinada como jovem aprendiz, ganhar meio salário mínimo e fazer os cursos profissionalizantes, o estudante deve estar frequentando, no turno oposto, o ensino formal. Céu ensolarado e temperaturas altas em Uruguaiana, na casa dos 36 graus. Em São Borja, o sol aparece entre nuvens. O dia também será quente. Faz 35 graus. Na cidade de Alegrete, a previsão é de céu claro. As máximas chegam a 38 graus. Após quatro meses e meio de greve, os médicos peritos do INSS irão voltar ao trabalho na próxima segunda-feira. A categoria, no entanto, vai manter o estado de greve, retomando apenas o atendimento dos segurados que ainda não se submeteram às perícias iniciais. Os peritos reivindicam aumento salarial de 27,5%, redução da carga horária para 30 horas semanais, nomeação de novos servidores e o fim da terceirização da perícia médica. De acordo com a categoria, mais de dois milhões de segurados deixaram de ser atendidos desde o início da paralisação. A história da BR-153 está ligada à chamada febre do asfalto, que tomou conta do Brasil nos anos de 1950. Só que o trecho gaúcho até hoje não foi concluído. E esse é o assunto da segunda reportagem da série sobre a rodovia transbrasiliana. Produção da UPF TV, parceira da TVE em Passo Fundo. A história da BR-153 praticamente se confunde com a história da formação da capital do país nos anos 50. É o marco mais visível da febre de asfalto, que tomou conta do Brasil. Quer dizer, menos neste trecho de cerca de 68,4 quilômetros. Esta obra viabilizaria o escoamento da safra, o fluxo de veículos de pequeno, médio e grande porte, e faria ligação de sete municípios do norte do estado com os polos de desenvolvimento regional, Passo Fundo e Erechim. Mas os quase 70 quilômetros de chão batido ainda esperam por pavimentação. A transbrasiliana chega em Passo Fundo no final dos anos 60. Ou seja, depois de praticamente dez anos que ela começou no centro do país. Foi por conta da demora na conclusão da obra 153 que uma movimentação de forças políticas, junto a medidas do governo do estado, transformou em realidade a construção de uma via paralela, a RS-135. Essa rodovia acelerou o desenvolvimento de alguns municípios, por estabelecer uma ligação direta, como é o caso de Getúlio Vargas. Do contrário, também isolou municípios como Quatro Irmãos e outras localidades rurais. No período, talvez pela viabilidade financeira, pelos grupos políticos, por grupos empresariais, que de certa forma pressionaram para que houvesse um outro traçado, ela não foi viabilizada. E veja que uma rodovia de mais de 4 mil quilômetros, ter apenas um trecho de 60 quilômetros não asfaltado, é algo pouco explicável. De acordo com levantamentos, os recursos para a obra da 153, trecho Erechim Passo Fundo, foram liberados pelo governo federal ainda na década de 50. Na época, o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem construiu as pontes e bueiros e executou a terraplanagem da estrada. O asfalto não saiu, penalizando municípios e moradores de uma região produtiva. Não haveria nenhuma inviabilidade de que esse asfalto acontecesse, se nós fôssemos pensar, por exemplo, em questões ambientais. É uma rodovia que já está traçada, já está consolidada e que, na verdade, só está faltando o recapiamento asfáltico. Tempo nublado com possibilidade de chuva em Santa Cruz do Sul faz 35 graus. Mesma temperatura na cidade de Santa Maria, que terá céu parcialmente nublado. Em Cachoeira do Sul, sol entre muitas nuvens nesta terça. As máximas chegam a 34 graus. Veja a seguir, usina de reciclagem em Pelotas ajuda o meio ambiente e muda a vida de famílias carentes. E também, começa hoje em Porto Alegre, Fórum Social Mundial 2016, com o tema Paz, Democracia, Direito dos Povos e do Planeta. Música 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 As inscrições no programa Universidade para Todos, o Prouni, já estão abertas. O prazo para concorrer a uma bolsa de estudo em cursos de instituições privadas de ensino superior encerra na sexta-feira, dia 22, faltando um minuto para a meia-noite. O candidato deve ter participado do Enem, de 2015, alcançando no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter tido a redação anulada. As bolsas de estudo podem ser integrais ou parciais. Cada interessado contará com duas opções de curso e universidade. Música Bom, agora, nosso assunto aqui é esporte, como a gente pode ver. Farid Germano Filho já está aqui. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Nós começamos falando das competições de base que estão acontecendo no interior do Estado. A Copa Santiago de Futebol Juvenil já tem tabela definida. Pelas quartas de final, jogam hoje Inter e Cruzeiro de Santiago e Grêmio contra o Palmeiras. Amanhã, tem São Paulo e Ponte Preta e Havaí contra Chapecoense. Na Copa Cidade Verde, em Três Coroas, termina hoje a fase classificatória. E a definição de quem continua na competição, entre as 176 equipes. E no EFIPAN, o grande destaque desta edição 2016 é a alta média de gols. Você está vendo aí na imagem? Nos dois primeiros dias da competição, foram cinco jogos e 20 gols marcados. A 36ª edição do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano em Alegrete está sendo disputada por 11 clubes na categoria sub-14. No ano passado, o campeão foi o Coritiba. E na madrugada desta quarta, tem futebol aqui na TVE. É, na madrugada desta quarta, futebol na TVE. Grêmio e Joinville pelo EFIPAN. A partida de estreia do Encontro de Futebol Pan-Americano começa a meia-noite e meia desta quarta. E você acompanha aqui na TVE com exclusividade. Saímos do futebol e vamos para a Superliga Masculina de Vôlei. Três times gaúchos estão na disputa. O Vôlei Sul Paquetá, na última rodada, foi derrotado pelo Cruzeiro e está na décima colocação. O Canoas venceu o Brasil Quirim por 3 sets a 2 e está em sétimo lugar. E o Bento Vôlei conseguiu uma importante vitória. Veja. O Bento Vôlei Isabela está de volta ao G8, grupo das equipes que se classificam para os playoffs da Superliga. Jogando em Minas Gerais, a equipe da Serra Gaúcha venceu o Juiz de Fora por 3 sets a 1. 25-20, 20-25, 25-19, 25-18, conquistando três pontos e alcançando o sexto triunfo da competição. Com o resultado, o Bento Vôlei Isabela ocupa agora a oitava posição com 17 pontos somados. Tarde de tempo nublado na cidade de Bagé, faz 32 graus. Sol entre nuvens e possibilidade de chuva em Pelotas. Os termômetros marcam 29 graus. Em Rio Grande, a tarde terá céu parcialmente nublado. A temperatura fica em torno dos 28 graus. O assunto agora é literatura. O livro As Nuvens, do autor argentino Juan José Sayer, narra a aventura de um jovem psiquiatra no século XIX que cruza o pampa argentino conduzindo cinco loucos até a primeira clínica psiquiátrica da América do Sul. E quem nos fala mais sobre essa obra, que faz uma mistura de romance psicológico e de aventura, é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da Rádio FM Cultura, Demetrio Xavier. Imaginem uma viagem pelo pampa, pelo pampa argentino, mas, enfim, poderia ser aqui no Rio Grande do Sul, poderia ser no Uruguai. Uma viagem pelo pampa, no iniciozinho do século XIX, estamos falando dos primeiros anos, 1804, em que um psiquiatra, se é que já se poderia chamar assim, um médico interessado nas coisas do espírito naquele início de século, um psiquiatra com cinco pacientes, cada um com um tipo de loucura, entre aspas, uma sintomatologia diferente, acompanhados de prostitutas, escoltados por gaúchos, gaúchos, e assediados permanentemente naqueles pampas desertos, pelos índios, pelos índios alçados, os índios selvagens. Imaginem uma boa literatura feita a partir deste argumento e deste cenário. Estou falando de um livro, poderia falar do escritor, porque ele tem outros títulos maravilhosos, mas eu queria realmente sugerir a leitura deste livro, que é muito interessante, As Nuvens, Las Nuvens, Juan José Sayer, é o argentino autor dessa baita obra. É um romance muito interessante, sobretudo, se a gente levar em conta que hoje em dia, a gente discute a questão manicomial, há um movimento forte, anti-manicomial, porque, claro, já a essas alturas, nós temos aí séculos de experiências, com este tipo de confinamento, que foi o manicômio tradicionalmente. Mas imaginem que lá no início do século XIX, isso era o que havia de mais moderno. Criar um manicômio, criar um lugar específico para tratar da loucura, era algo arrojado, era algo extremamente humano, é algo que começa a aparecer como proposta a partir da Revolução Francesa, que tinha acontecido poucos anos antes. E um médico, um médico argentino, jovem, chamado Dr. Real, Real, vejam que bela ironia, ou que bela proposta, que o nome do médico, que trata com alienados, com louco, seja o Dr. Real, ele tem um mestre holandês, um grande mestre, um médico mais velho, que está desenvolvendo essa prática, e essa técnica, e essa teoria manicomial. E eles decidem fazer o primeiro manicômio da América do Sul, em Buenos Aires. Para isto, claro, eles viajam à Argentina, o Dr. Real de volta, o holandês pela primeira vez, decidem o lugar onde vão fazer isso, em princípio dedicado a filhos de famílias abastadas, ou a parentes de famílias abastadas, e o Dr. Real viaja a Santa Fé para trazer esses cinco primeiros pacientes. A partir daí, se desenrola um romance muito interessante, em que a questão psiquiátrica, ou psicanalítica, não é o único eixo. Há muito de realismo mágico, há uma bela literatura aí. As Nuvens, traduzido pela Companhia das Letras, existem outros títulos do Sair traduzidos por eles, por exemplo, Ninguém Nada Nunca, A Pesquisa, A Ocasião, que são títulos importantes do Sair. As Nuvens, Juan José Sair, a contraposição do céu com nuvens e o pampa, e o drama humano se desenvolvendo ali, a sanidade, a normalidade, o real, o que não é real, é um baita de um romance, e é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Nesta terça-feira, o Fórum Social Mundial Temático, iniciou com um ato pela paz e tolerância religiosa. Ele aconteceu no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa. A marcha de abertura está marcada para esta tarde. No encerramento do ato, hoje pela manhã, os participantes lembraram em uma prece, as palavras do Papa Francisco, por ocasião do encaminhamento de um acordo de paz entre palestinos e israelenses. No país, a produção de lixo é maior que o crescimento da população. Entre 2013 e 2014, a população aumentou em 6%. Já a produção de lixo subiu 29%. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. E esse não é o único problema. Grande parte destes resíduos são descartados incorretamente pela população. Mas em Pelotas, na região sul do estado, um exemplo de correto encaminhamento para a coleta seletiva. Ali, o descarte garante proteção ao meio ambiente e fonte de renda para muitas famílias. A reportagem é da TV UCPEL. Colocar o lixo no lixo é um ato simples que deveríamos fazer todos os dias. E é descartando os resíduos nos lugares corretos que eles chegam até a usina de reciclagem como a da Vila Castilho. E são lugares como esse que acabam mudando histórias de famílias como a do Seu Jair. Seu Jair, que hoje é presidente da cooperativa de catadores da Vila Castilho, trabalhou mais de 15 anos no aterro de Pelotas. A gente pegava chuva, frio, a gente tinha que estar lá. A gente dependia disso para sobreviver. Então, depois que montaram, terminaram com os aterros, montamos essa cooperativa. Então, eu vejo que agora dentro da cooperativa, a gente, vamos dizer assim, a gente vive um pouco mais. Fábio tem 28 anos e trabalha desde os 10 com o lixo. Aqui é bom porque o cara tem espaço, tem tudo. Aqui o galpão que está dentro do galpão, não tem a chuva que nos pega. Então, não fica uma dificuldade para a gente. Lá era barro, tudo, tinha que andar de carroça, às vezes os cavalos paravam lá e trancavam no meio do barro. Aqui não, aqui o caminhão vem, traz os material para a gente. A usina da Vila Castilho tem, em média, 14 funcionários. Ano passado, eles receberam novas máquinas que facilitam o trabalho do dia a dia. O lixo chega na usina através da coleta seletiva ou de doações. Ele é descarregado no galpão para então começar o trabalho. Primeiro, os resíduos passam pela esteira, máquina que auxilia na seleção do lixo. Depois, eles são colocados em bags e separados por tipos, como metal, alumínio, papel, papelão, plástico, pet e outros. Em seguida, o lixo já selecionado passa para a prensa, que tem a função de acoplar os materiais e diminuir o volume. O quarto passo é usar a empilhadeira para empileirar e organizar os fardos. E, por fim, o carregamento da carga. Isso aqui é para nós, não é só para nós, entendeu? É um lucro para a gente, um dinheiro que vai entrar para a nossa casa, mas que está ajudando o mundo todo, né? Porque é um lixo que podia estar ali entulhando valetas e tudo. A gente está classificando, reciclando. E amanhã, no Canal Aberto, vamos falar sobre o andamento das obras da nova Ponte do Guaíba. E encerramos essa edição com uma homenagem à memória da cantora gaúcha Elis Regina. Hoje, completam-se 34 anos de sua morte. Elis gravou discos que se tornaram clássicos, como o Falso Brilhante, essa mulher e transversal do tempo. Você fica, então, com a música Caxangá, interpretada com Milton Nascimento. Boa tarde. Boa tarde. O mundo abrindo o jogo conta o que tem pra contar Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra, mas nada de assustar Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar Saio do trabalho Saio do trabalho E aí